É uma tendência, porque os criativos, a quantidade de criativos, o teste A, B, altera diretamente o resultado das suas campanhas. Quanto mais a campanha fica inteligente, menos segmentação e essa coisa toda. Mas não tem como você deixar inteligente os criativos, você vai ter que fazer sem produzir, tem que jogar vários criativos e ir fazendo os testes. A tendência é um volume absurdo de criativos e vai testando. Porque tem momentos que alguns criativos vão funcionar, tem momentos que já não vão funcionar, então é muito importante que tu tenhas inúmeros criativos. Então o que é que normalmente a gente faz? A gente sobe inúmeros anúncios, sei lá 10, 20, 30, 40 anúncios, 40 criativos, 50 criativos e fazemos a segmentação, Facebook ou Meta, isso depende muito de onde é que você anuncia. Dizemos assim, ok Meta, os anúncios que estiverem ruins, pausas e foca-te nos bons. Porque cada público é diferente para cada anúncio. Ou seja, talvez o anúncio A é bom para esse público. Então tu não podes dizer que esse criativo é ruim, mas tu podes dizer que esse criativo é ruim para aquele público. Tu não podes dizer que o criativo é ruim. Tu tens a dizer que talvez esse criativo é ruim para esse público específico. Então deixa-me trocar, quem sabe nesse outro público aqui vai funcionar, porque as pessoas têm percepção diferente. Mas então talvez esse criativo não está funcionando para esse público específico. Troca. Então muitas das vezes, ou podes fazer assim, né? Tu podes criar inúmeros conjuntos e botar o mesmo criativo e deixa rolar. E qual é que vai ser o teu trabalho depois? É só ir mudando os criativos, subindo criativos semanalmente. Eu aconselho que seja semanalmente. Normalmente é assim que a gente faz. Qual é que vai ser o teu trabalho? É só subir criativos, que é o pior trabalho, né? Tem que fazer inúmeros criativos criativos com a mesma campanha, essa coisa toda. Foi complicado, mas tu tens que ter inúmeros criativos para depois ir subindo semanalmente, ir trocando e ver qual é que está perto de formar melhor, qual é que não está performando, qual é que você pode tocar para ir balançando, para ver onde é que funciona e ir acessivamente, tu veias? Pois, então existem inúmeras empresas, inúmeras pessoas que fazem do jeito errado. E por que esse criativo não está funcionando elétrico? Não, esquece, nós aí guardamos criativo, porque o mesmo criativo está a ser usado hoje, podemos usar amanhã, podemos usar com outro público, mas então tem que ser dinâmico, saber como fazer as coisas. Criativos só se comportam diferentes, baseando-se na percepção das pessoas, né? Posso assim dizer. O que é bonito para ti, pode não ser bonito para outra pessoa, mas o que atrai, pode não atrair a outra pessoa. Então é muito relativo isso. Tem que saber validar isso. Então como é que você valida isso? É tendo inúmeros criativos e faz, fazendo switch, vai fazendo shift e essa coisa toda. Tirar daqui, colocar para aqui, tirar esse site, pôr um outro. Tu não precisas subir os criativos todos de uma vez. Vai subindo paulatinamente, vai trocando, vai analisando, vai vendo qual é que está funcionando, qual é que não está funcionando e vai trocando. Vai subindo aos poucos, não estás a bater a meta do CPA e podes criar também a regra automatizada, né? Podes fazer a mesma coisa. Se anúncio, por exemplo, se anúncio passar de um valor que você não quer gastar, por exemplo, se tu achas que o anúncio não pode passar de 5 mil quanzas ou 3 mil quanzas do coach. É, porque suponhamos que o teu CPA é 10 mil quanzas. É 10 mil quanzas. Então se passar isso já é um prejuízo para ti. Então é melhor não gastar. Então já crias uma regra automatizada. Causa quais anúncios estão a performar mal, mantém aqueles que estão a performar bem. E ainda tem pessoas que criam 2 criativos, 3 criativos, assim o que é muito. Nós no crime criamos inúmeros criativos. Estás a falar de muitas das vezes, sei lá, 20, 30 criativos, 40, 50 criativos nós criamos. E há pessoas que dizem que criar 1, 2, criar 1, 2, já se quiser, boa, já é o suficiente. Não, não é o suficiente. Pelo menos vai subindo, semanalmente, um criativo todo. Pelo menos. Assim já vai ser uma tendência fixe e isso vai afetar de forma positiva as tuas campanhas. E vai ser ainda mais importante nos próximos anos. Por quê? Porque as campanhas ficam mais inteligentes e a única coisa que vai alterar do resultado, A parte mais importante é os criativos. Porque o público é o mesmo. O que muda é os criativos. Para o quê? Para impactar de forma diferente. Diferentes pessoas. Então, você pode usar desse jeito. Anúncio que cansou em janeiro do ano passado, 2023, tu pode usar hoje. Então, o conselho que eu te dou, não pare de criar criativos. Mesmo se não vais usar hoje, mas crie. Vais precisar usar um dia. Explore os formatos que você mais puder. Faça anúncios mais sérios, anúncios mais engraçados. Por aí, vai testando. É testar para validar. Faça anúncios bem diferentes para poder validar. E é muito importante a gente falar de criativos. Por quê? Porque criativos é como se fosse uma base de dados que você vai ter para o resto da vida. Ou seja, tu podes criar inúmeros criativos temporais. Por exemplo, tem momentos que a gente usa um criativo que é já de janeiro. Estás a ver? Janeiro do ano passado. Muitas das vezes estamos a usar hoje. Por quê? Ou seja, usamos em janeiro. Não deu certo. Agora estamos a usar. Já dá certo. Estás a ver? Então, tu consegues criar uma base de dados só de criativos e números criativos. Daqui a um, dois, três anos, você vai ter uma base de dados com números criativos. Dez, cinquenta, cem, trezentos criativos e vai só girem. E aí, você vai poder usar os mesmos que não funcionaram lá nas primeiras semanas ou nos primeiros meses. Usar agora pode funcionar. Ou cansou também. Por quê? Porque o público renova. A navegar, aparece sempre o anúncio, sempre a mesma foto, sempre o mesmo criativo, sempre o mesmo desenho. Irrita, cansa, etc. Mas se mudarmos e a gente trabalha bastante desse jeito, etc. Então, isso já não está performando a ficha. Ok, vamos trocar, vamos criar um outro, porque a gente já tem outro vídeo.